O Tribunal Regional Eleitoral retomou esta tarde o julgamento do processo que pede a segunda cassação de José Melo e Henrique Oliveira. Hoje foi a vez do juiz Felipe Turi, o único que ainda não havia manifestado o voto, dar o seu parecer sobre a ação de investigação judicial eleitoral em que o governador e o vice são acusados de cometer abuso de poder econômico e político nas eleições de 2014. O magistrado votou contra a cassação empatando a votação do processo que passou a ter três juízes a favor e três contra o parecer do relator João Simões que reafirmou a existência de crime eleitoral. Agora cabe ao presidente do TRE, Iedo Simões, dar o voto de Minerva. O desembargador prometeu trazer o seu voto na sessão do dia 9 de setembro.